Antara e o borel e o salqueiro Formigatura no futejeiro Pois aqui quem manda sou eu Bob, DJ ou bola Não, 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 não São João e Sampaio e a Matriz A vó e seca encontra amor complexo do Lins Arara, Tuit e a barreira Providência, prazeriz e a mangueira Bob, DJ ou bola Não, 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 não O chacara e o mandel e o mandinho São João e Sampaio e a Matriz A vó e seca encontra amor complexo do Lins Aqui você tem que respeitar Pois aqui quem manda sou eu Marara, Tuit e a barreira Providência, prazeriz e a mangueira Canta e cala o pavão e o pavãozinho O chacara e o mandel e o mandinho São João e Sampaio e a Matriz A vó e seca encontra amor complexo do Lins Segura aí DJ São João e Sampaio e a Matriz A vó e seca encontra amor complexo do Lins Arara, Tuit e a barreira Arara, Tuit e a barreira Providência, prazeriz e a mangueira Canta e cala o pavão e o pavãozinho O chacara e o mandel e o mandinho O chacara e o mandel e o mandinho Pois aqui quem manda sou eu São João e Sampaio e a Matriz A vó e seca encontra amor complexo do Lins Amor complexo do Lins Amor complexo do Lins Arara, Tuit e a barreira Providência, prazeriz e a mangueira Canta e cala o pavão e o pavãozinho O chacara e o mandel e o mandinho São João e Sampaio e a Matriz A vó e seca encontra amor complexo do Lins Amor complexo do Lins Segura aí DJ